No estudo de probabilidades, muitas vezes nos deparamos com equações que exigem muita manipulação algébrica para serem resolvidas. Para apreciar a utilidade da transformada de Laplace, vamos começar com um exemplo. Dadas duas variáveis aleatórias x e y, ambas com distribuição normal, desejamos calcular a distribuição de uma variável z igual à soma das duas. Essa operação também é conhecida como convolução. Um pouco complicado, não é? Vejamos agora como fazer utilizando a revolucionária transformada de Laplace. Essa transformada nos ajuda a converter funções de domínio do tempo para o domínio da frequência, nos ajuda no cálculo da esperança dos demais momentos para distribuições contínuas e nos ajuda no cálculo de convoluções. Sejam x e y duas variáveis aleatórias independentes com transformadas f estrela x de s e f estrela y de s respectivamente, então a transformada da convolução de x e y é dada pela esperança de e elevado a menos s vezes x mais y. Podemos dividir essa exponenciação em duas partes, e elevado a menos sx vezes e elevado a menos s y. Como x e y são variáveis aleatórias independentes, podemos substituir a esperança do produto pelo produto das esperanças. Pela própria definição da transformada, podemos perceber que o resultado anterior nada mais é do que a multiplicação das transformadas. Dessa forma, podemos concluir que a transformada da convolução de x e y é dada pelo produto das transformadas. Portanto, basta calcularmos as transformadas das distribuições de x e y e multiplicá-las para obter a transformada de z, a partir da qual podemos obter sua distribuição. Vamos aplicar esse procedimento no exemplo visto anteriormente. Primeiramente, precisamos calcular as transformadas das distribuições normais. Para isso, combinamos os expoentes e completamos o quadrado da subtração para que possamos isolar as variáveis. Agora podemos mover o fator de correção para fora da integral, de forma a deixar dentro dela somente a expressão que denota a função de distribuição de uma variável normal. Sabemos, então, que a integração vale 1 e, dessa forma, obtemos a transformada da normal. Multiplicando as transformadas de x e y, obtemos a transformada de z e constatamos que ela também tem distribuição normal com variança igual à soma das variâncias. Vamos agora ver o uso da transformada para o cálculo dos momentos. Para calcularmos o primeiro momento, isto é, a esperança, derivamos a transformada, de forma a obter a esperança de menos x vezes e elevado a menos sx. Feito isso, basta avaliarmos a derivada em zero e multiplicar o resultado por menos 1. Desta forma, obteremos a esperança. Assim como calculamos a esperança, podemos calcular todos os demais momentos para uma distribuição contínua, pois a partir de uma generalização do resultado obtido anteriormente, podemos definir uma fórmula geradora de momentos. Essas foram as principais propriedades da transformada de Laplace. Como podemos ver, ela nos ajuda bastante em certas operações envolvendo distribuições contínuas, além de facilitar a resolução de equações diferenciais. Música 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 Música